Oi gente, a receita de hoje é arroz na panela de pressão. Eu vou dar uma sugestão com legumes e linguiça, mas pode colocar o que vocês preferirem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo que eu vou colocar e vamos a receita. Primeiro a gente coloca o óleo, em seguida a cebola e eu vou deixar ela dourar. Agora eu vou colocar o temperinho verde ou pode substituir por alho também. Vamos refogar o arroz, vou adicionar a cenoura, nós vamos fazer camadas. Pode cortar de outra forma também, fazendo sempre no fogo baixo por enquanto, para não queimar os legumes. Agora eu vou colocar pimentão, acrescentar as batatas, eu cortei em rodela grossa, mais ou menos, pouco mais que um centímetro. Gente, eu desliguei o fogo, senão vai queimar, porque como eu estou gravando, eu estou fazendo por etapas. Vou colocar linguiça calabresa, pode ser linguiça toscana também. Aqui é a gosto de cada um também. Pode acrescentar vage, milho, ervilha, tudo o que vocês quiserem. Vou colocar tomatinho cereja, mas pode também ser o tomate comum. Vou colocar inteiro para não soltar tanto aquela sementinha, que ele é lotado de sementes. Agora eu liguei o fogo no fogo baixo, vou acrescentar o sal, que é a gosto. E por último, a água. É água suficiente até cobrir os legumes para poder cozinhar. Agora eu vou colocar no fogo médio, tampar, né? Colocar no fogo médio. Quando começar a pegar pressão, a gente vai abaixar o fogo e deixar por no máximo 10 minutos. Eu falei para vocês, agora que pegou pressão, eu abaixei o fogo, ficou pronto. Ficou por 5 minutos na pressão, no fogo baixo. E eu deixei sair toda a pressão sozinha para o arroz cozinhar e tudo cozinhar tudo junto, olha. Agora nós vamos servir, está tudo bem cozidinho, está delicioso, ó, quentinho. Gente, agora vamos experimentar, olha que delícia. Gente, ficou delicioso. Façam que vocês vão gostar. Se fizerem, deixem aqui nos comentários se gostou e se acertou fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um gostei para mim. Inscreva-se no canal. Bom apetite, aciona o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau.